Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem super festa, bem glam, com os produtos novos que eu recebi da Ruby Rose, que é uma marca que tu ama, que eu amo também. Acho que vocês vão gostar e eu tô muito curiosa pra testar essas novidades. Eu vou começar utilizando a Bruma. Essa aqui é a Bruma Soft Matte. Até fiz uma postagem dela no meu feed, perguntando. Ai, se a de vocês também fica fedida. Eu já usei algumas que nunca ficaram, mas essa minha aqui tá ficando bem fedidinha. Eu vou utilizar ela como o hidratante. Vou deixar secar aqui. Eu recebi de novidade da linha, um primer da linha Fuse. Esse é um primer que reduz a aparência dos poros e ele também reduz a aparência das linhas finas. Eu vou colocar aqui. Ai, gente! Ele é tipo o primer da L'Oreal. Olha só. É como se fosse um silicone que tivesse um pouquinho de pó. Então ele é um silicone mais denso, assim. Eu gosto muito desse tipo de primer. Eu acho que super entra, assim, nos porozinhos, sabe? Ele tem uma característica de deixar a pele mais mate também por conta do pó na composição. Ó. Ai, amei. Bem fininho. Lembra muito da L'Oreal, tá? Muito. Vou aplicar um pouquinho no queixo também. Eu não vi muita diferença nos poros, mas eu consigo sentir a minha pele mais lisinha. Olha, vocês conseguem ver que ficou mais mate? Eu vou fazer uma misturinha de dois tomos da base da linha Fuse, porque a minha cor é a 20. Só que eu só tô com a Mel, que é a cor 30, e a cor 10, que é a Chantilly. Vou fazer uma misturinha. Coloco um pouquinho de cada. Ó, coloquei um pouquinho de cada aqui no dorso da mão. Se bem que a 30 ia ficar super boa, eu acho. Misturo direto com a esponjinha aqui. Ó. Cara, eu amo essa base. Amo, amo. Super usaria ela profissionalmente também. Uma coisa importante de dizer é que aplicando a base, o primer não esfarelou. Isso às vezes acontece. Mas ele tá bem... ficou bem bonito. Vou utilizar o corretivo da linha Fuse também. Esse aqui é na cor Chantilly, mas eu vou usar o 20, que é o pudim, que é um pouquinho mais escuro. Tô achando o Chantilly muito clarinho. Olha, ele tem um subtom mais amarelo. E eu amo esse aplicador, guria. Ai, eu acho ele maravilhoso. É bem gordão. Se eu... o dia que eu tiver a minha linha de maquiagem, né? Eu quero assim, os aplicadores bem... Essa embalagem é perfeita, né? Apenas. Com a mesma esponjinha, pra gente dar acabamento. Olha que lindo esse corretivo. Eu tenho uma relação de amor e ódio, né? Vocês sabem. Mas agora, no calor, ele tá funcionando melhor. Feito isso, eu vou utilizar essa paleta da Ruby Rose. É uma paleta de contorno, de blush, que se chama Check Flush. Eu achei uma das paletas mais lindas de contorno dela. Eu adoro essas paletas, gente. Eu acho que vale muito a pena. Imagina, eu paguei 40 reais e olha a quantidade de produto que vem. Eu vou começar, então, com o iluminador. Vou utilizar esses dois tonzinhos aqui, ó. Com um pincelzinho de esfumar. E já começo aplicando. A gente sabe, né? Da potência dos iluminadores da Ruby Rose. Eu adoro misturar, assim, um mais douradinho, outro mais rosadinho. Eu acho que a mistura fica um tom neutro. Muito bonito. Mas, vou pegar o mais clarinho. Aplicar aqui no nariz. Ai, que lindo! Uma bolinha no corpinho aqui. Ai, que lindo. Queixinho, que vocês não gostam. E boquinha. Aí, meu amor. Aqui tem um iluminador, um blush. Muito cintilante. Eu vou pegar um pouquinho desse aqui. Com esse aqui. Tiro o excesso e... Ai, cara. Como não amar. Olha isso, que lindo. Olha isso! Passou? Ai, guria. Me lembrou muito. O iluminador da Fenty. Peguei aqui pra mostrar pra vocês. Rihanna, por que tu está chorando? Um dupe! De contorno, eu vou utilizar esse bem clarinho. E misturar com esse mais escuro. E aí, só aqui atrás, ó. Encontrando com o blush. Olha que bochecha linda. Só do mais clarinho, eu vou aplicar aqui, ó. E aí, gurias? Tá pra ti com essa pele? Olha isso! Ai, cara. É muito top model, né? Eu vou só finalizar com uma bruminha. E aí, a gente já começa os olhos. A minha bruma tá com quatro espigos, assim. Um pra cada lado. Eu comprei essa paletinha, que se chama Cherry, da Ruby Rose. Eu quero muito utilizar... Olha que paleta mais linda! Eu vou fazer em tons rosadinho, mas calma. Que uma hora eu vou fazer esses tons mais marronzinho. Principalmente na maquiagem de Natal, tá? Mas antes, eu vou pegar o iluminador mais clarinho e iluminar abaixo da sobrancelha. Então, eu vou pegar aqui esse tomzinho e já aplico aqui, ó. Olha que lindo! Ai, cara. Eu não acho que a gente sempre tenha que iluminar. Mas quando ilumina, fica tão bonito. Já aproveito e boto um pouquinho aqui, ó. Como eu quero essa maquiagem bem forte, bem dramática, eu vou começar utilizando esse batom da Ruby Rose também, na cor 262. E é da linha Metalizado. Eu vou aplicar aqui no meu olho. Pra fazer uma basezinha mesmo. Olha que lindo esse tom. Ai, eu pego um pincelzinho de esfumar e vou começar a trabalhar com esse tom de pink aqui. Deixo aqui o cantinho interno um pouquinho mais livre. E trabalho aqui o esfumado, ó. Eu vou pegar um pincel limpo, só pra não me perder aqui. É pra deixar um gatinho, mas calma, né? Feito essa base pink, eu já vou começar a intensificar esse tom. Então eu vou pegar essa corzinha aqui, ó, da paleta, com um pincel bem pequenininho. É o pincel 242 da Florenza. Bem no côncavo eu faço essa aplicação, pra criar realmente uma profundidade. Ó, vou levar até aqui, o cantinho interno. Subo aqui um pouquinho. Pra fazer aquele côncavo levemente maior, né? Pra deixar essa maquiagem mais interessante, eu decidi colocar esse pigmento aqui, que é um pigmento verde água. Ele se chama Teal e é da Ruby Rose, da linha nova deles, Shine. Olha, vem num potinho bem pequenininho. Gente, vem uma tampinha, pra não sair o pigmento. Ai, amei o acabamento. Bem vedadinho. Amei, cara. Vou colocar um pouquinho aqui na tampa. Lindo. Lindo. A Ruby Rose, ela tem um fixador, assim, que eu vou aplicar um pouquinho na pálpebra. É o Fix and Finish. Ele é bem líquido. Ó. É uma colinha. Tá vendo? Eu vou aplicar essa colinha aqui no cantinho interno. Subo um pouquinho pro rosa. E aí, já pego o pigmento e aplico. Meu pai celestial. Tá pra vocês com essa cor. Lindo. Eu vou pegar um pouquinho mais do batom, só pra fazer um delineadinho e complementar essa maquiagem. Eu pego aqui, ó, direto. E vou trazendo até aqui no início e deixando meio que na diagonal, sabe? Peraí que esse pincel tá sujo. Aqui. Olha que acabamento lindo que dá aqui pra maquiagem. Essa finalização, assim, na diagonal, gurias, deixa muito profissional. Pegar um pouquinho da sombra e selar esse batom aqui. Nessa paletinha tem esse tom, eu vou iluminar aqui o cantinho interno e dar uma esfumadinha nesse verde também, ó. Então, eu vou subir um pouquinho. Ó. Tá pra vocês? Hum? Com esse olhinho. Ai, que lindo. Com o mesmo batom, eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo. Vou aplicar aqui dentro também. Vou utilizar essa máscara de cílios, a neonzinha. Eu vou aplicar só um pouquinho, porque eu vou aplicar cílios puxiços, né? É mais pra deixar esses cílios pretinhos, assim. Eu acho meio complicado passar essa máscara. E a escolha do batom foi feita pra relembrar a Tainara, de antigamente, que usava olho tudo e boca tudo. Vou utilizar essa mesma cor que eu usei nos olhos. Eu acho que vai ficar uma maquiagem bem forte. Mas eu amo, gente. Eu sou completamente apaixonada por isso. Olha só. Boneca, né? Boneca. Maquiagem finalizada. Eu espero muito que você tenha gostado dessa maquiagem mais colorida. Eu gostei muito. Eu me acho muito confortável utilizando maquiagem dessa forma, sabe? Principalmente utilizando uma roupa mais neutra. Te inscreve no canal. Vai ter vídeo todo dia nesse mês de dezembro. Em algum momento desse vídeo, teve uma mensagem subliminar pra ti. Que quer participar do nosso desafio de Natal. Tá acontecendo lá no meu Instagram. E eu te convido pra participar também. Meu Instagram é arroba reisainara. Deixa o like nesse vídeo. Te inscreve aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus. E muito obrigada por assistir.